Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com essas pessoas, o Samuel, que é meu primo, o Kleber, que é meu noivo, eu, a Bia, e aqui o Lucas, meu primo, e a gente vai gravar um desafio que é leitura labial, se eu não me engano, acho que é esse o nome, então a gente vai tirar 0 e 1 para tirar duas duplas, e vai ser tipo duas duplas contra duas duplas, e a gente vai a dupla vencedora, vamos lá para ver se dá vai. Vamos para ver se isso vai dar certo. Então vamos. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Eu sou o Samuel, eu e o Samuel somos uma dupla, e o Kleber e o Lucas é outra dupla. Tá, poxa. O YouTube é massa. O suco é de laranja. O YouTube é massa. O Superman? O YouTube? O seu YouTube? O seu jogo? O YouTube? O YouTube? O YouTube? O YouTube? O seu olho é lindo? O YouTube? 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 Eu sou Não Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tu be Tu be Tu be Super Eu sou Eu sou Não deu Não deu Vamos a próxima O salmão Pronto Você Você Não entende nada Não é Você Você Não entende nada É chato Não Tá vendo Você Você Então entende Não Não Entende É legal Não tá entendendo Você Você Não 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 Entende Entende Chato Não Tá falando chato Você Você Não É Entende Nerd Você Você Não Entende É Entende Inteligente Você Você Não Entende Nada Nada Isso Você Você Não Entende Nada Tá Você Você Não Entende Nada Agora Vai acabar o mundo Você não entende nada? Era na cabeça Caralho 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 A Bia Tem um óculos azul A Bia Tem um óculos azul A Bia Tem um óculos azul Não gosta A Bia A Bia Tem um óculos Não gosta A Bia Tem um óculos Vai falar de novo A Bia A Bia Tem Tem O Óculos Óculos A Bia tem A Bia tem Óculos O óculos Óculos A Bia Tem Óculos A Bia Óculos É isso? A Bia Tem óculos? A Bia A Bia Tem Tem óculos. Azul. Meu Deus do céu. O problema é comigo. O carro é da Volkswagen. O carro é da Volkswagen. Ah, ele tá ouvindo tudo. Certou, vamos de novo. Foi certo? Vai. A bermuda é colorida. A bermuda da Oakley. É colorida. A bermuda é colorida. A bermuda é colorida. Fala de novo, fala. A bermuda é... É... Colorida. A bermuda é... É colorida. Bonita? Não. A bermuda é... Colorida. Rosinha? A bermuda é... Colorida. Florida? Não. A bermuda é... Colorida. Colorida? Isso. Aaaaaaaah. Eu desisto. O problema é comigo, tá? Pronto, vai. Tá gravando já, né? Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando... Você é chata Você é gata Você é chata Você é chata Vai, vai, outra São três frases, vai Você conhece a música? Vou de novo Você conhece a música? Você conhece a música? Você é o quê? Você conhece a música? Vai, amor Você é uma p... Não Nada a ver Vai, vai Você conhece a música? Você conhece a música? Você conhece a Brenda? Não Você conhece a música? Você conhece a Bruna? A música Você conhece a bunda? Você conhece a música? você conhece a música você conhece a música a muda a música a blusa a pulseira a música você conhece a música a música você usa batom você usa batom você usa batom ae agora eu né você conhece a bunda como assim você tá preparado você sabe o que você está preparado você está preparado e este fone é este fone é muito bom o sorvete é muito bom a regida o fogo é muito bom este fone é muito bom o poder é muito bom este fone é muito bom o que é muito bom este fone o edifog é muito bom este fone o edifog é muito bom este fone o edifog é muito bom 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 o edifog é muito este fone este fone é muito bom meu cabelo seu cabelo é lindo seu cabelo é grande seu cabelo é lindo meu cabelo é seu cabelo é lindo isso aí não assim vai ser mais difícil então gente este foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido igual a gente se divertiu eu vi muito estava chorando a gente tem noção caindo eu caí no chão rolê de tanto que eu ri muito legal é engraçado porque eu vi alguns vídeos eu achava engraçado mas eu não imaginei que fosse tão engraçado fazendo eu adorei fazer pode fazer mais vezes o que é 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 mais legal perdeu a gente perdeu isso aqui ganhou o sorvete tá bom eu sei que é bem difícil mas é muito mais de fazer é muito divertido mas é muito difícil também mas é isso se vocês tiverem gostado dessa brincadeira deixa um joinha aqui pra gente se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito da joia também se vocês gostarem de vídeos assim mais descontraídos tal para poder gravar mais vezes e é isso beijo e até a próxima tchau